Lá no país onde eu moro existem uns governantes Que embirram com os friados como nunca se viu antes E além de ser inútil é uma falta de respeito Pela história do país e do seu povo contrafeito Eles dizem tem de ser, produzir é necessário Não há dias de descanso para um escravo meio otário Só que alguns querem mais votos e voltaram à questão Vamos lá repor friados para o bem desta nação Entra o dia, tira o dia à vontade do freguês Que friado tão jeitoso pena é ser português Tira o Santos e a República e depois volta a meter Até mesmo a independência se repõe quando eu quiser Entra o dia, tira o dia à vontade do freguês Que friado tão jeitoso pena é ser português Tira o Santos e a República e depois volta a meter Até mesmo a independência se repõe quando eu quiser Só que enquanto este faducho vai soando ao bom do povo Com esperança que os friados voltem à vida de novo O trabalho continua, mas o déficit também Nem São Bento acerta uma, nem o cromo de Belém Assim vai o Zé Povinho ao sabor do mete e tira São friados regalias e salários rouba e vira Estamos mesmo a precisar de marcar outro friado Um dia em que se celebra o calar do deputado Entra o dia, tira o dia à vontade do freguês Que friado tão jeitoso pena é ser português Tira o Santos e a República e depois volta a meter Até mesmo a independência se repõe quando eu quiser Entra o dia, tira o dia à vontade do freguês Que friado tão jeitoso pena é ser português Tira o Santos e a República e depois volta a meter Até mesmo a independência se repõe quando eu quiser Entra o dia, tira o dia à vontade do freguês Que friado tão jeitoso pena é ser português Tira o Santos e a República e depois volta a meter Até mesmo a independência se repõe quando eu quiser Entra o dia, tira o dia à vontade do freguês Que friado tão jeitoso pena é ser português Tira o Santos e a República e depois volta a meter Até mesmo a independência se repõe quando eu quiser Tira o Santos e a República e depois volta a meter